A ebook não, a ebook ela chega rápido já por default, então vai muito de você conseguir anular o jogo neutro do Didi, fazer o Didi errar, o que é meio complicado, porque ele zoneia muito bem, mas aí vamos ver, porque o Yoga Fire normal, ele faz um arco, então esse arco que o Yoga Fire faz é complicado de você pular, fazer alguma coisa, mas se ele acredita que a ebook consegue chegar, vamos ver, né? É isso aí, belas palavras, Joe Rod, eu tô doido pra ver essa partida, eu gostaria de ver a ebook, vamos ver o que vai trazer. E agora, lembrando que é FT3, Losers Finals FT3, nós vamos para uma melhor de 5. É exato. Pessoal, muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente até agora, muito obrigado pela FC Evolution também, pelo lugar, né? É um lugar excelente, a gente conseguiu fazer aqui várias estações, o pessoal tá agora se divertindo pra caramba no Free Play. Eu não sei o que vocês estão fazendo no Free Play com uma partida dessa passando aqui na frente deles, hein? Espertos são esses caras aí que estão no Twitch assistindo ao vivo, viu? Não, mas na verdade, o cara tá tentando ao máximo o offline, né, mano? Foucação, oportunidade de juntar o offline. Isso é verdade, a partida você vê no replay, né, cara? A partida você vê online depois de novo. E é isso, pessoal. Vai começar a primeira partida desse FT3, que vai definir quem sobe para a Grand Finals. F3 Brolinho, que optou Nekali, vai enfrentar o Downsend, já, gente, de Mokoff. Começa, vamos ver, de Mokoff já fazendo aí muito bem os seus confames. É, acho que o Thomas vai acabar apostando bem. Uh, que punição no if da rasteira. De Mokoff já tá com um domínio muito grande da partida. O Thomas vai ter que fazer um serviço muito bom aí pra voltar a essa situação. Mas é algo que ninguém duvida, né, cara? Porque o Brolinho, ele tem, se eu fosse dizer assim, uma das principais características dele é o fator comeback de Roger. A frieza do Brolinho e, principalmente, a visão que ele tem do jogo, permite que ele faça o jogo assim. Exato. E enquanto a gente falar, Bredo, exatamente sobre comebacks, a gente vê uma linda comeback por parte do F3. Uh, esse Roriz veio na hora errada. Apesar do drill do Dawson em fim alto, o Roriz não foi rápido o suficiente pra punir. Mais um drill alto, é. Brolinho sabia, apertou jab ali. Tomou o seu turno como deve tomar. O jump in foi bom, mas não veio o botão. Olha só. Ui, mais uma vez. Ele veio o recovery dos golpes e gasta mesmo. É. E agora tem follow up. Vai da dash, tem follow up. Nossa, muito bom o delay, o encampo do Didi. Pra tentar eliminar o follow up. E levou. E levou. Um round pra cada. Didi Mokov vai com três barras pro terceiro round de Rod. Tem uma ligeira vantagem aí em questão de recursos. O jogador de Dawson, a AG, Didi Mokov. Uh, e podia ter punido um pouco mais doído com o counter. Mas tá valendo. Do corner. É extremamente assustador essa situação contra o Nekali. Usou o teleporte. Por mais que o modo de F5 sai do corner. Pagou um preço muito barato pra sair de lá. Mas não tem problema. Até lá tem dois corners, né, Didi Mokov. Tem dois cantos. Põe no churrasquinho. Ativa o V-Trigger. Modo Super Saiyajin. Muito equilibrado a partida até agora. Esse terceiro round pode ir pra qualquer lado. Mas tem uma lige... Eu daria um ligeiro favorecimento pro Brolinho, pro Nekali. Por causa desse fator do V-Trigger. E tem CA. Qualquer bobeira, a CA vai entrar. Ui, mas entrou a CA. Do agente Mokov. Qualquer coisinha... Ui, veio. Não veio um Snipe com o... Com o... O soco fraco. O Snipe com chute fraco. Que curioso. Será que dá mais dano? Será que o porquê dessa opção, hein? Pode ser a Hitbox diferente. Né? Que você viu que é mais... Não é dano lá pra frente. É mais pertinho. Enfim. Leva a melhor agente de Mokov. Numa comeback lindíssima. Morreu com as três barras. F3 Brolinho. E agora vamos pra segunda partida. Vamos ver o que que o Brolinho vai trazer de adaptação. Como é que ele vai tentar quebrar a defesa e o Zang em Mokov. Essa é uma das respostas. E o percante é essa, né? É o Roriz. Na hora que ele quiser começar a fazer pressão. Ah, essa situação é horrível. Tá implacável. Tá imparável. Tá indestrutível a agente de Mokov. E ele leva. F3 Brolinho mostra alguns sinais aí de descontentamento e frustração. Algo raro no jogador. Tão calmo como ele. Ui, bela punição ali no dive kick. Se fosse um jab, teria sido melhor pro Mekali. Mas ele não é melhor. De Mokov mostrando muito, muito, muito jogo. É, galera. O pessoal é de onde. O pessoal atingiu o mesmo nível, né? Pro player agora aqui no Brasil. Antes era meio que o Brolinho num nível um pouco maior que o restante. Agora a gente tá vendo aí que tem muito neguinho bom mostrando serviço, né? Não, no Brasil sempre foi. A gente sempre ficava na dúvida de colocar quem era os grandes quando era do Street Fighter 4. Agora no Street Fighter 5 é um pouco mais fácil você pegar e colocar um top 5. Até um top 3 tá mais fácil. Fica praticamente um empate técnico entre 3. E tem uma galera muito boa. É que a curva de aprendizado do Street Fighter 5 é bem menor do que a do 4. Então você consegue atingir um nível maior mais rápido, né? E aí é o que a gente tá vendo. O Digimon não era de Street. Era de King of Fighters. Ele tá aí jogando nesse nível com um personagem tão diferente da jogabilidade que é da Poff quanto da Alcina. Por isso que é interessante de ver. Muito interessante mesmo, pessoal. Esse é um round decisivo da segunda partida, cara. O Thomas tem CA, vai! Confirmou! Vai matar. Esse CA é bruto. Não matou! O último pixel! O que vai fazer o Digimon Koff? Ele pode dar um comeback. Tá fritando ali no foguinho. Construiu bastante Grey Life. Ainda tem um potencial de comeback. Pode fazer. Mas veio o Ground Path. Veio o Skill. Veio o Seismon. Chame como você chamar. Mas isso definiu um a um. Brolinho e a agente Digimon Koff. Que lutaça, Joe Rog. Que lutaça. Mano, isso é a maldição do... O narrador, a maldição do jogador. Se for muito bom diante. É complicado na mesma scaling, cara. Você acha que vai matar e... E aí não mata. Tá tudo igual. Tá muito equilibrada a partida. Realmente ambos conhecem a match em si e conhecem. Então tá bonito de ver mesmo essa partida agora. Fico muito feliz em estar se encontrando mais uma vez aqui na Bractica Losers. E mostrando... E numa F3. Melhor ainda, né? Mostrando o jogo. Mostrando a adaptação pra gente. Escapou bem pelo Crush Counter. Vai recuperando o seu Grey Life. Foi conquistado no V-Trigger. Ai, que dor, meu povo. Outro V-Trigger já. Nossa, e olha como tá sugando rápido a vida do Brolinho. Esse V-Trigger é muito forte. Qualquer um vai levar... Ah! O que foi isso? Muito bom, Dash Horrors. Muito bom. Parabéns. Todo mundo levanta as mãos aqui. Ninguém sabe o que aconteceu. Por que que aquele vez que eu não pegou, ninguém sabe. Capcom, please. Ele anulou os seis montantes da verdade de Fireball com o Yoga Flaming. Boa, John Rod. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso mesmo. Foi um 3 de, entre aspas, de Fireball, de magia. É. É. Mas que curioso, hein. Porque pelo posicionamento, pareceu que o Yoga Flaming estava ali pra trocar com o Sexto. Mas que foi. Muito boa análise técnica aqui do nosso querido Patrosse de Oroj. E... Ai, faltou o Conferme. Não deixou dar o Drill. Pisou para a vitória. Força. A galera briga porque o Thomas perdeu o Conferme ali. Mas ele fica muito feliz porque o poder do ódio o levou a... Ah, ih, deu ok? Não teve pausa pra pensar. Os dois jogadores já começam. É, o Fireball se deram e foi pra casa do... Ui, que conversão do Drill de Mokoff. A barrinha do stun tá extremamente alta. Qualquer coisinha vai stunar. Não veio o Overhead. Não veio o No. Esse é um grande perigo. Nossa. E com um perfect técnico praticamente, né? De ódio. Mostrando que não se abalou. Não. Não. E você percebe que... Ligou o cancha, é um botãozinho do ódio. O cara vai, né? Eu só achei que faltou um pouquinho de fair play. Eu viu o que ele estava conversando e não poderia ter esperado. É verdade. Confesso. É, o Player 1 ali, que é o de Mokoff, deu o Red muito antecipadamente. Poderia ter esperado subir o joinha, né? Ih, outro stun, cara! Meu Deus! Dois stun seguintes. Dois rounds seguintes na parte do Jumokoff. Mas vem agora o fator comeback. É o fator braulinho. É o fator nekali. Tá torrando ali no churrasquinho do Dalsin. No churrasquinho indiano. Com muita paciência. Consigo converter boa parte daquele Grey Life. Da vida cinza em dano. E tem todas as barras do braulinho, cara. Uma conversão de braulho. Pode ser legal. Mas também não... Olha, bom Shoryuken. E agora o bicho pega. Se vier o Confirme. Belo V-Reversal. Tá tudo por um triz, galera. Tudo por um triz. O negócio tá acerrado. Ai, subiu errado. Mas subiu de novo. É com um chutinho que a agente de Jumokoff empata igual no placar. Dois agente de Jumokoff. Dois f3 braulinho. Levando pra última partida, galera. Última partida nesses dois monstros se enfrentando na Losers Finals. É isso que a gente quer ver, não é, Dio Rod? Partida acerrada. Cara, tá complicado. Tão voando um lado, voando o outro. Galera tá... Vai trocar. Galera tá... Velho, nessas horas é mais emoção. É mais tentar adivinhar do que ler. Tá realmente uma partida muito pegada. Brolinho, acho que vai trocar. Acho que ele vai trocar e-book. Aí agora eu acho que vai dar jogo. O pessoal tá sorrindo aqui. Lê Costela abre um sorrisão. Galera tá todo assim. Será que ele só foi respirar? Pra não tomar aquele... Leve sem joinha. Não! Veio e-book. A ninjinha safada que só pensa em namorar. E só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Esse é o lema da e-book. Mas ela veio aqui nas mãos de F3 Brolinho pra mostrar outra coisa. Pra mostrar que ela quer. E... Pra essa... Grand Finals. Não é? Então vamos ver o que que a e-book vai trazer de novidade, vai trazer de desafio pro Dishmokoff. Como é que o Brolinho vai aproximar essa partida. Erkunai. É isso que eu tava realmente imaginando. Principalmente quando tiver barra. E ex-Erkunai. Eu acho que é uma coisa que o Brolinho vai trazer muito de novidade. Pra tentar... Fechar a distância com o Dalsim. Belo anti-air. E faz a pressão. Bem como você observou antes de começar a partida. Uma facilidade de fechar a... A... A exportar a distância com o Dishmokoff. Muito maior, né? Uh, a voadinha. Belo uso da voadinha ali. Confundindo. Tem um life lead maravilhoso. Tá com quase o V-Trigger. As bombas. Cuidado que ela vem bomba em breve. Ativou. Bom V-Reversal. Mais um Dishmokoff. Fez um confirm lindo. E... Uh... Belíssima utilização aí da versão EX desse Grab Day Book. 7 points. Agora que eu percebi 7 points, galera. Se é que o Brolinho levar essa... Ele garante o seu lugar ao sol nas Grand Finals. Tá muito bem. E aí que o Dishmokoff agora tem uma vantagem muito boa também. Tem o Corner. Usou de novo a voadinha. Muito bom pra escapar do Corner nessa voadinha. E mais uma vez. Air Kunai. Dessa vez versão EX. Nossa. Dizinho com a câmera nessas conversões. Ele é fantástico. Tá muito igual. Só que tem esse P-Trigger. Esse P-Trigger vai dar acesso a Mix-Up. Vai dar acesso a muita coisa. E agora? Na frente, atrás. O que que vai acontecer? E F-3 Brolinho fecha. Elimina a gente de Mokoff. E vai pra Grand Finals, galera. Que lutaça. Que lutaça.